Olha, em Aracatuba, Iprudente também segue a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para trabalhadores da saúde, combinado? Em Aracatuba, esse público não precisa fazer o agendamento. A imunização é realizada das 10 da manhã às 7 da noite nos dois shoppings da cidade. Das 9 da manhã, melhor dizendo, até às 5 da tarde no Multishopping. E das 8 da manhã às 7 da noite na UBS do bairro Taveira. Os adolescentes de 12 a 17 anos agendam pelo site vacina.aracatuba.sp.gov.br. Em Prudente, começou hoje a vacinação da terceira dose para os profissionais da saúde que não estão na linha de frente, tá, pessoal? Basta que eles procurem, então, as salas de vacina disponíveis aí pela cidade. E nelas também continuam a imunização com a dose de reforço de idosos aí, de pessoas acima de 60 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de seis meses.